Bom, tempo e dinheiro, já falamos de dinheiro, vamos falar de tempo, vamos inicialmente, Davi, vamos ao Luca Galeschi, lá de Campina da Lagoa, que amanheceu lá no oeste do Paraná com muita chuva. Põe aí, Davi. Bom dia, amigos, o tempo e dinheiro. Chegando a chuva aí no centro-oeste do Paraná. Cedo tava bem claro. Agora vem. Será que vem, João Batista? Fala pra nós aí. Não, só veio como veio, né? Já chegou, né? E, Davi, o Sidney Fuchs, o nosso repórter de Mamborê, nosso repórter preferido de Mamborê, nos informa que a chuva chegou. Põe o Sidney Fuchs aí, Davi. Bom dia, meu amigo Brandalize. Olha que benção. Fechou o tempo. O milho sente um pouco. Mas o trigo gosta de um clima desse. Olha, isso é uma... Isso é uma verdadeira benção. Tá bom de chuva esse ano. Vai... Vai ter um pouquinho de perca nos milhos. Os milhos já não estão mais suportando umidade. Já estão com dano de cigarinha, doença. Mas... No final, tudo se ajeita. O ano passado, nós atravessamos por uma seca muito grande nessa época. Então, de repente, você olhar isso aqui, ó. A natureza recebendo uma chuva. Isso é uma benção, né, meu amigo? Falou, aquele abraço. Benção é você, o Fuchs, que manda essa imagem linda de Mamboreira, né, mostrando o Brasil para os brasileiros que não conhecem o Brasil. Parabéns, viu, Sidney? Daqui a pouco o Brandalize vai comentar. O meu amigo Zé Ibanhes Nogueira, lá de Agudos, região de Agudos, lá do Rio Grande do Sul, disse que está plantando trigo, uma chuva de 55 milímetros, segundo ele, muito bom para o trigo, para a região lá, ótimo. Muito bom. A manchete do Lutis Agrícolas traduz a seguinte informação, ó. A última sexta-feira de outono tem alerta para risco de granizo no centro-sul do Brasil. Isso é informação do IMET. A frente fria avança pelo sul do país e vai favorecer a formação de nuvens carregadas por toda a área sul do nosso país. Vamos ver no satélite NOA, em tempo real, como é que está a situação. Olha aí a frente passando na divisa de Santa Catarina com o Paraná. Chuva muito forte aí no oeste de Santa Catarina, hein, pessoal? Preste atenção, hein? Tem umidade também no sul do Mato Grosso do Sul e o restante do Brasil. Vocês são lá, cabeça de cachorro lá no Rio Javari. Está totalmente seco. Olha o norte de Minas, como é que está, o sul de Goiás. Seco, seco, seco nesta sexta-feira. Vamos chamar a Clima Tempo, Davi? Com informações máximas e mínimas desta sexta-feira, Clima Tempo no ar. A chegada de uma frente fria provoca temporais no centro e sul do Brasil até o final desta semana. Nesta sexta-feira já tem previsão de chuva forte entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e até no sudoeste do estado de Mato Grosso. E é uma chuva que vem acompanhada de ventania, descargas elétricas e até mesmo com risco para queda de granizo. Até o final da sexta-feira também vai chover no estado de São Paulo. Continua a chover na faixa norte do Brasil e ao longo da faixa leste do nordeste, onde essa chuva persistente mantém os riscos para inundações e queda de barreiras. Quanto à temperatura, a máxima desta sexta-feira chega aos 28 graus em Salvador, 29 graus ainda no Rio de Janeiro, mas não passa dos 19 graus em Porto Alegre. Muito bem, direto e reto para as informações do programa Cosmo do IMET, aquele prognóstico dos sete dias. A partir de amanhã, o dia 18, Davi põe aí na tela, 18, a chuva vem do Paraná, presta atenção, sabadão. Domingo passa rápido, passa uma umidadezinha aqui para nós, sei não, hein? Domingo abre o tempo e aí na tarde de domingo, noite para o domingo, forma-se uma nova frente lá no dia 21, portanto terça-feira agora, hein? Atrasou e vai para o mar, não vai subir não. Dia 23, quinta-feira, nova onda de chuvas no Rio do Sul, mas não vem para a gente não, vai ficar aqui o tempo aberto, começa o inverno muito seco aqui no Brasil Central. Vamos ver de novo, Davi? Vamos lá. E eu vejo junto com vocês, eu não vejo isso antes, eu vejo junto com vocês, então vamos lá. Amanhã, sabadão, 18, passa a chuva pelo Paraná, domingo, 19, seca, a tarde, não, a tarde do dia 20 é que forma lá a divisa do Paraná, alguma coisa, e vem dia 21, terça-feira, nova frente, mas vai para o mar, olha que coisa interessante, e deixa o Brasil Central, no centro do Brasil, seco, 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 umidade só lá na Amazônia, e no dia 24, portanto, sexta-feira que vem, tem mais chuvas no Rio Grande do Sul. Essas são as informações do programa Cosmos, computadores do IMET. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí